E aí pessoal do canal, tudo bem? Tô aqui na localidade Tabuleirinho, aqui na casa da dona negra Dona negra aqui tem um monte de rosas do deserto Ela tava pro... você tava pro posto, né? É Tava pro posto fazendo o que? Exame de saúde ou consultou na netinha? Eu fui consultar de novo, que já tá com três Quando eu não vou segunda-feira, é terça-feira Levar assim que eu tô cobrando pressão alta Aí a semana é medindo, anotando Aí quando é na outra semana eu vou e levo pra ela pra ver como é que tá Ah, então é só uma consulta assim de rotina, né? Pra saber como tá É A pressão, minha pressão não tá muito legal não Eita Que tava em vinte e o que abaixa mais fica até quatorze Eita, vinte é alta, viu? Ó, eu tava pra estourar Que o normal é doce por oito, né? Eita É Tem que ter cuidado aí, não comer comida gordurosa nem com sal, né? É, eu tô comendo em soça Não tô botando óleo, não tô comendo carne engordurada Mas é peixe Eu sei Nem ovo, que eu gosto de comer ovo cozinhado de manhã Eu não tô comendo que ovo tem óleo A médica proibiu ovo também? Não, proibiu não Diz que eu posso comer Mas só que eu tô evitando Ah Assim de comer coisa oleosa O que não pode é frita, é coisa frita É? É, que é prejudicial Mas eu acho que cozida não tem nada não Aí conte aí a história das rosas Como dessas rosas do deserto Como foi que você começou? Qual foi a primeira? Você lembra? Eu não lembro direito não Mas eu acho que quem trouxe a primeira roda do deserto pra mim Foi a Doroteia Foi ali, foi a sexta? Foi a sexta? Foi a sexta? Eu sei que eu ganhei em seguida ali Peste uma da outra Aham Seis, a Dora E a Socorro Aí tem umas aqui que é de galho, né? Você lembra qual é a sexta de galho? Você foi Você foi fazendo galho? Foi, ó Essa daqui Aham Essa daqui Aí já foi das que você já tinha Que você fez, né? É, das que eu já Essa daqui foi É Eu ia cortando E encanterava o galho E ia pregar Pregava, né? É Aí eu aumentando Aí depois eu comprei Três das seis Aí já aumentou mais Aí já aumentou mais Aí a Eliane me deu Uma também de presente No dia do meu aniversário A Maria também Que essa branca aqui Acho que eu adoro até A casa dali Que essa daqui é um galho, olha Foi galho daquela ali já? É, da casa dali Ah, tá Daqui já é galho E qual é o estrume que você está usando nelas? O substrato É estrume de bode É de gado É x-bolãozão É a pão do saboleiro Bota de moio Aham Aí eu boto areia Carvão O pó do carvão Aham E bagana Casca de ouro E chá duro Que a gente compra na Que é o NPK Eu até vi ali Tá no cocão, né? Ah, cê estou NPK É Quanto é que sai um bicho Daquele, dois litros? Olha, tô Aquele que a menina comprou Dez real Eu botei nas plantas Tudinho Da tem aquele cocão E mais um Um depósinho Ah, dez reais Deu muito, né? Foi, foi muito Ah, sim Não é caro não Pois é, olha essa daqui Como tá bonita, olha Essa daqui Essa daqui também é de galho Essas daqui As mais fáceis de achar Mas é uma das mais bonitas Que eu acho, sabia? Agora, essa daqui Que eu, olha Essa daqui Eu comprei da Ceixa Da Ceixa, né? É Lá em casa tem ela Essa daí Só não sei como é o nome dela Também não sei não Como é o nome, Ceixa Dessa amarela Essa rosa Hã? Ah, ela não tá aí não, né? Essa daqui é da Ah Essa rosa aqui é da Ana Rosa É a rosa com a rosa Ah, tá Igual a Eliana que deu pra Ana Rosa Ah, tá Entendi Aí tem também essa vermelha aqui Da onde foi essa? Essa daqui é que eu não sei Se foi a Eu não lembro se foi a Doroté Ou foi a Socorro Porque a Socorro trouxe fortaleza Nossa, pra mim Socorro é a mãe da Irânia, né? É Ah, sim E a Doroté trouxe Teresina Ela é bem bonita E a E a Ceixa comprou do Zezinho Aham Do Zezinho não Do Sérgio Aí foi misturando tudo Eu não sei mais de qual foi Ah E essas pedras aqui é por causa dos pintos, né? Que mexe É Os pintos lá não tá bagunça, olha Fica ciscando Aí o copo de pedra, capo de terra Aham Era bom se desse pra fazer um compartimento só pra eles, né? As galinhas, pra elas não virem pra cá Mas não tem jeito não, rapaz Eu comprei um Astellia aí um tempo Fiz um cercadão Pra elas Mas elas ciscavam por baixo igual leitão e saiam Aí era Era Mas elas são danadas, né? É, porque o arame nas vezes A mulher, essa aí Aham Tem como ela sair Começa a sair os pintos Depois sai as grandes Foi essas daqui, né? Essas dela É Ah, tá E o buraco é grande Ah, mas elas são igual o leitão, né? Pra Sai por baixo Qualquer raguinha real Olha, essa daqui a vazia tava pequena, olha Pra ela Essa daqui é de galho também E eu botei nessa vazia grande Até a folha tá diferente Tá Tá com a folhona grande É Você sabe a cor dela? É rosa também É rosa, né? É Ah, tá Essa branca aqui também, né? Bem bonita É Essa branca aqui Um dia desse eu cortei o galho dela Aham Olha, saiu Saiu os bróis, ó Bem os bróis Tudo cheio de flor Tem a barja, ó Aí essa Esse daqui Depois eu fui cortar Porque ali deu um problema no galho Aham A galinha beliscada Ah Aí eu cortei E aí depois eu fui cortar esse daqui Eu vi assim Não, isso daqui vai gerar uma barja Aham Não mexer não E tá, acredito que eu me esqueci agora nessa semana Foi que eu vi essas barjonas aqui Enorme, viu? É muito grande Tem que ficar atento aí pra amarrar ela Que pode ela abrir É E a semente se perder Né? Olha, este gai aqui, olha Olha este de barja Gerando cinco barjas Mas você fez alguma coisa ou não, é? Ou os passarinhos? É, Eliane, olha Boa noite Boa noite Foi os passarinhos mesmo que polinizaram, né? Passarinho não Foi Eliane, olha Esse daqui tem quatro Ai foi polinizado mesmo Foi Eliane polinizou Foi ela, né? E o outro que poliniza é os Arapuá É, Arapuá, né? É Não sabia não Olha o tamanho dessa barja aí Pois é, mãe Eu vi Não sabia que eles eram polinizador não Era Arapuá É, só usava Arapuá As abelhas pretas Pensei que eles faziam só destruir Mas, e tá cheio, olha Tá, tá tudo polinizado Eu digo, velho, Eliane, quando é assim O molho de flor, tu bota só em uma Uma raia, acho que bota A raia que a outra não dá certo Aí, ó, os montão E não atrapalha não E não dá certo Dá certo Às vezes ele, ele fica fraco, né? Dá uma, a cimentinha pequenininha Aham Mas tá, elas estão bonitas, viu? Dá uma, ó, eu tenho um cuidado Quando soltar... E o Sousa? Quando eu soltar frio Eu boto a cadeira aqui E fico chocando Essa bichinha Essa amarela, ela tem lá em casa Amarela que tu deu T15, é? Essa daqui é E-V81 Lá em casa tem ela O Sousa tem ela É V81? É, é Essa daqui, né? Uhum Aquela dali é até 15 Aquela amarela da mãe Uma... A mãe do amigo meu comprou umas agora Mas eu não sei Essa tá a plaquinha e o nome, né? Mas eu não sei pelo T, não sei o quê Ela comprou Ela tá... As iniciais, as letras As iniciais de quem fez a cor, né? Aí é? É Aí é da pessoa, né? Essa daqui também é galho, Zé Ah, é? É Lá ela tá acabando com as outras variedades Ela tá deixando só rosa Porque ela é idosa Ela não tem tempo de aguar todo dia Quem é? É a mulher daquele chiquinho da competição Mãe do Sandabrante Ela... Ela tá tiranás dela Ela tá deixando só rosa do deserto lá Porque ela aguenta só, ela não morre Você pode deixar um mês sem aguar, não morre Ela fica fraquinha, mas não morre Morre não Quando você voltar a cuidar dela, ela se recupera Recupera E essas outras não, assim Né? Essa daqui eu comprei Aí é a patruma Aí é um enxerto, né? É Foi ela que fez ou já? Foi aceito Não foi não Foi eu que fiz Eu tenho Foi eu que fiz Aqui tinha outro enxerto Ela deve ter quebrado Ó, aqui tinha outro enxerto Deixa eu ver Porque tava... Deu só esse aqui que pegou, né? Aham Aí eu coloquei outro aqui Tava desse tamanho aqui Deve ter quebrado Tirado aí Eu comprei a patruma da Michele Essa aí A patruma é aquela rosa É Dobrada Dobrada Foi 35 parece Ela é bonita Ela é patruma É Essa daqui foi que eu Eu dei pro pai Uma roxa E a mãe tomou logo Tu trouxe material de enxerto Não, né? Pô, se a fita Só a fita E as outras coisas Tu quer? O que fazer? Ah, naquela hora Pra nós ter feito, né? Pois é, aí nem... Quer sempre Tu vai achar pra ir comer logo Na volta Eu achei difícil de dar Eu achei que eu tava com medo Do Tidumim sair Que ele sai assim Que a gente veio trazer a comida Tidumim Rosé Foi Não, a vizinha foi esquecer Tá ali a fita, a cola Tá tudo ali Tu usa cola? Usou cola na minha não? Foi só a fita Foi só a fita Foi, mas pra usar a cola A cola eu uso mais pra ponteira Não acho que... Material grosso, resistente Eu boto a fita Cola é mais pra quem sabe Pra quem é profissional Uma vez eu fui fazer Encher Encher Aham Como é que chama Os cachorros derrubaram Uma vazia Aí quebrou, né? Que é até ali Quebrou mesmo bem no tronco Mesmo da raiz Aí, aqui, ó Bem aqui embaixo Eita Quebrou mesmo bem aqui, ó Eita Aí eu digo Não, o apelo é eu costar Aí eu costo um gain pequeno E eu prego Aí rico Mas não vai dar certo Aí Eu fiz o serviço Botei quatro Ficou Bom, né? Assim Que dava certo Botei quatro Mas eu fui Pô, coloquei a cola embaixo, né? Pra emendar os dois Né? Que era pra não ter colocado O Isso é, ao redor O gain Ter colocado em redor Eu botei Foi pra pegar Embarca Aí todo dia Olha Todo dia eu ia ver Aí quando foi um dia Eu tava solto Em cima Eu digo Mas rapaz Mas como é que a pessoa Não aprende as coisas? Mas aí saiu o gain Em redor E deu certo Ó, tá Saiu o outro Aí o gai ladrão Com o lado Não foi enxerto, né? Não foi enxerto Não, foi gai ladrão Que saiu Com o chão É da minha minha Ela é uma flor Uma rosa bonita Naquela minha Eu quero enxergar agora Só o branco nela O restante Pra ficar só o branco Acho bonito o branco Daquela lá que nós fizemos enxergar Tem dois já vinho Cor de vinho Eu quero deixar só o branco Agora Aquela vermelha Bem grandona que tu tem É Sabe como é que eu Fazer ainda Numa rosa do deserto Um gai Eu vou fazer bagunçado Um gai Uma cor Um gai Outra Outra cor Fica bonito Eu achei tão bonito Uma vez que eu vi Na casa da carmelita Aí eu fiquei Olha Carmelita Que planta é aquela Que eu não sabia Nenhum que era rosa do deserto Aí eles Não, negão Pede rosa do deserto É porque É incertado E eu sabia O que de achar Era incertado Eu sei que eu pensei Que era da planta Nenhum Que era amarela Branca Era tanta cor Cadungá Já era uma cor E já era um pésal mesmo Bem bonito A carmelita Do canapalmeira É Ah sim Já tem Já tem Já tem Bastante rosa E esse Esse pé Que é Cor diferente É colorido E já tá grande Mas é engraçado Bonito Você sabe quem é Que faz enxerto pra ela Mãe? Não Acho que ela só compra mesmo Pro gafagem Não é mais fácil Também não Se isso O enxerto E aí José Eu acredito Que eu nunca experimentei Fazer o gafagem É de que é mais fácil A dona mulher lá Que tu falou ainda agora Que morreu na casa dela Ela faz gafagem Quem é? A dona chiquinha É da chiquinha Ah tá Ela tá no grupo O Sérgio comprou uma Uma Barbie Gale Foi Era por gafagem Eu vi O enxerto A Barbie Gale Eu vou fazer enxerto No meu hibispo lá Que eu não quero um monte de pé Pra não tomar espaço Você tá mostrando pro ofício Se aí foi você que fez? Foi que era todo mole Aí eu Amarrou, né? Não, eu fiz só em trançar Fiz só em trançar É porque Quando ela fica mole assim Às vezes é porque A rosa tem mistura Com aquelas rosas pendentes Sabe que as pendentes Elas caem pra ela Não seguram Ah tá Aí elas Ficam assim Eu vi Foi um coração Na casa da Ileida Que a Ana fez Foi Ficou bonita E a Ceixa também Não fez Não fez, né? Ah, deu coragem De abrir a minha bichinha E um outro Outro lá Desse tamanho também Eu vou fazer Pra não dar pra dona Ceixa Quando ela ganhar lá Do Maranhão Vai matar ela Do coração A Francinha As dela Não vem mandar o link Desse vídeo aqui Do Zé Amorim pra ela Que se não Ela vai escutar A Francinha Ela tem uma Está enorme Vê o tamanho Do carro da Cidadela Está no pneu Mas está grande Ela tem quatro rosas Do deserto Olha, Zézinha Eu tenho minha mão boa Pra cortar Olha Esse gai aqui Ó Seis brotinhos Olha aí Cinco Cinco brotinhos Ó, essa daqui é Quatro E essa rosa A dona até comprou Minha Pra poder dar pra mãe Isso daqui Três Lá em Teresina Tem mais ainda Variedade Mais barata Porque lá Tem muito Lá 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 eles vendem Quinze reais Um pé grande Pra um cavalo Pra encher Enorme Ó, tem um Um homem Que tem Que vende rosa Ele disse que tem Até dessas Da flor preta Que chama Flor negra Não sei como é que chama Aí disse que ia mandar Pra mim O preto Amarelo Amarelo E eu já Tenha cobrado Ele Ele nunca Mandou E ele Assiste o E-mail E-vídeo E ele Vai mandar Olha aí Tá vendo Quem Amigo da Doroteia Tá vendo Aí amigo Da Doroteia Quando eu Em Teresina Vou Corri da Terra Pra nós Ir lá E não Vai ter Escapula Não Pronto Vai ter Que dar Né Vai ter Que dar Essa é Dívida Eu sei se a tua Chegou Aquela rara Chegou A Lilac Frost Chegou Chegou Né Eita Quero ver Depois Um colega Meu disse que Viu lá A gente monta Também Encomendou Dela Mas ela Não é Baratinha Não Comparado As outras Né Essa Daqui Essa Singela Ela é das Mais fáceis De achar Mas é das Mais bonitas Que eu Acho Essa daí Ó Uma rosa Dessa daí Cheia Fica linda Demais Ela é bem Cheona Chama atenção E aí É só um Lá em casa Eu quero Agora tá pouca A flor Mas olha Teve Um Um Dia Aí Ó Tava Só se visse Mesmo Tava tudo Assim Com a Emendada Bem Cheia Muita Mas logo Elas voltam Atender Eles que Não tem Ainda fiz Dois Vídeo Ainda Com ela Bem Cheona De flor Eu vi Agora Olha Carão É porque Eu cheguei Com fome E a fome Dói Dói E eu fui cuidar Botar meu De comer E cirurgia Foi minha irmão De carvão Eu comi Foi logo A gente saiu De casa Que eu aproveitei Deu água Meu irmão Olha A gente saiu Eu me Saí Sedo De casa Aí Eu tomei Um chá Cuscuz Que eu não tô tomando Assim Café Por causa Da pressão Aí tomei Um cafezinho Cuscuz Disse Pela palmeira E cheguei Agora com fome Graças a Deus Que as meninas Fizeram Dá bem A gente tem que Agradecer a Deus A gente sair De casa Chegar com fome E achar o de comer Enfeito Tem que agradecer A Deus E arribar As mãos Por ser Assim Assim É verdade E a comida Parece que tava boa Eu vi lá O seu Souza comendo Menino Só no comido Eu já tava cheio E ela sabe de comer É bom também Comer uma pratada Cheinha Pois é É bom é assim Ensinando desde novas Fazer as coisas Ó as meninas Que tudo Sabe fazer de comer Coisa boa Graças a Deus Tudo isso Agora só tem Um pouquinho De preguiça Mas Na hora da precisão Elas fazem Fazer comida Não é bom não Né É não E principalmente Aqui quem cozinha Na lenha É Eita É quente Olha ali Juntam daquela chapa Pensa numa coisa braba Mas se for cozinhar No gás Não haja gás Não é Não tem que aguentar Não E o gás ali Eu faço só café Vocês compram dinheiro No João Geraldo É É no João Geraldo Na Simone Ah tá Onde dá certo Onde dá certo A vem falta Pois é Aí eu Na Simone Eu só faço ligar Ela manda deixar E no João Geraldo É no recado Aham Entendi No João Geraldo É só Só ligando É cá aqui O bujão de gás Eita Não Ele bem Renafiado Também Não sei se é pra todo Mas pra mim Não é o que eu tô falando Pois é É Aí você disse que é agoa De manhã né As plantas É de manhã E as rosas É todo dia que se joga água nelas Ou não Tem dia Mesmo temporada aí Que é todo dia Mas tem vez que eu tô Aperreada Pro serviço de manhã Eu não agoo não Mas a vez eu não agoo Aí de tarde Tão murcho Estava muito quente O tempo Estava muito quente Muito vento Quente Aí recebe Porque ali Aquela ave ali Até que era grande Né Aí Fizava sombra Até umas horas Aí eu Pra tentar Aí eu cortei A bichinha Pede nenhuma Mas ele não mostra Se parte não Aí eu Depois eu me arrependi Que era pra eu ter Deixado aí Que era pra Fazer mais Sombra Nela E no meio dia Aqui fazia mais um sol Aí vai subir de novo Nesses pés de mangueira Bom, se faltasse uma torneira No pé deles Lá em casa Eu botei Nos lados de casa Aí passa o dia pingando É Eu Fazer aguar mesmo Com a mangueira Mas aí Este ano Eu não agoei É que a gente bota Agua logo A água evapora Aí a torneira Não fica pingando O dia todo Só pingando mesmo Nem derramando A água Eu fiz isso Lá nos crotes Da ladeira Aí Melhorou Tô até saindo Põhinha nova Bota a torneirinha Foi? Botei a mangueira Aí eu chego Eu ligo Eu deixo um pouquinho Aí Enquanto a água Vai enchendo Fiz um buraco Enquanto vai enchendo Ali a água Vai descendo Sopou na terra Quando eu desligo Fica Aí melhorou Elas gostam Né É verdade A gente tem que ir caçando Uma maneira de gastar menos água Né Deixar Bota folha Também a folha Conserva o pé delas Né Folha seca Elas gostam muito É Pra lá Eu não tenho muita folha Eu não jogo folha Nem queimo não Eu jogo nos pneus Ao redor O negócio que aqui é da mãe Mas é folha de pereira Não é boa não ela Não Mas pra ali Olha Tem folha de mamelê De murchum Unha de gato Tudo misturado Mas se não é igual A outra E os prótulos Tá tudo murcho Tá murcho ali Os prótulos Mas elas cheguam hoje Não E as bugavilhas Tem a bugavilha Da mãe Tá lá em cima Tem uma lá trepada No pé de cajú Vamos lá No rumo das bugavilhas Aqui é bom também Pinha na pissarra Né Eu te falei Dos galhos Olha Olha os galhos Que tu trouxe Né Olha o tanto de galho Tá tudo fregado Tá tudo fregado Olha E pra ali tem E ali foi o último Que eu trouxe agora Que ele montou ali Aí Esses enxertos aí Foi tu que fez Não sei o que foi Que aconteceu Esses enxertos Não foi o que fiz Não mãe Foi Ah foi Pode ficar no sol Assim Pode Tem problema não É porque Caiu Murchou um bocado Secou Foi daquelas Que eu trouxe Daquela ave Não sei Foi o sol Que escalda O vento Cheguei quente É casa Dessa quinta É que ali Tá de stampinado Olha Fizeram a quinta Ali Olha Tem uma mata Aí vem dali É que aliás Que tem uma dúvida Que eu tinha Ali Aí quando vem É Olha os bichinhos Tudo murcho Olha gente Mais tarde Ela vai jogar água Lá em casa Na meia hora Dessa Fica assim Às vezes Eu jogo água Meio dia É A falta da água Resseca Seca Mas aqui Eu acho que é por causa Da quinta É Aqui quando dá no inverno É assim Tudo frondosão Né É Mas fica bonito No inverno Olha ali A bugavinha da mãe Olha Aquelas roxas Olha ali gente E esse aí foi tudo de Galho 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 Botei pra enraizar E elas tão enormes É que é dois pé ou é só um É três É três Três Tem um rosto lá Aqui tinha uma latada Antes não Eu lembro Eu andei aqui uma vestinha Ela é pra ali pra frente Caiu Foi não Foi a latada Caiu Diminuiu Os pau Olha mas ele fica alto Mas aí é porque subiu um pé de caju Ficou bonito ali Olha Bem mesmo Quanto mais só ela pega Mais ela foi bonita Né E a açúcar aqui também Tá bonita Eu gosto da bugavinha Bonita Ela é boa pra nossa região É quente né Aí era um pé de goiaba né É um pé de goiaba Aí eu tenho que tirar um gai Porque tá pegando o fio da internet Olha Ih É mesmo Tem que cuidar Porque senão vai quebrar o fio O peso Quebra não A internet A gente faz tudo É boi É duro é É ferro Ah tá Sabia não Tem que ir com alicate Tem que ir com alicate Aí tem uma sombrinha ali do pé de manga né É Olha aquela dali também é outra Já a variedade é dobrada né É Aquela ali é de capa Essa daí veio de onde? Aquela dali foi a vera Foi da vera né Foi lá naquela casa grande Tinha um pé A vela do A vela do Foi ela que me deu lugar Ah tá Olha Lá na França E essa daqui é antiga Ela faz tempo que ela tá aqui O negócio é porque ela não foi feito geral pra ela É Se tivesse feito É bom também é pés de muro lá na França Porque elas tão tudo no muro Mas tão bonita Tem umas amarelas lá Ninguém vê nenhuma flor Na carroça né Eu vi um vídeo também de um barco Que ele fez na água O negócio da dala na água Eu fui ele malvizinho lá O Braz Foi né O Daniel malvizinho Era uma lancha lá Aí foram andar Meu dedo rindo Toda hora afundar Virar E agora ele fez Mas meu Deus O que essa perua quer? Será que é raquete? O que tu quer é perua? Pois é gente A quinta aqui tá grande Mas Tá Não tá brincadeira não A gente que gosta de planta Cuida Mexe pro lado Mexe pro outro Né Pois é E nós Vamos lá pro Marajá Vamos pro Marajá Olha Essa daqui Olha Eu adorei essa planta Essa daí veio de onde? Eu não sei Ela botou uma florzinha roxinha Eu não sei se eu Foi da Cardarceia Eu já vi já Ela não gosta de inverno Né Quando tá no inverno Ela não fica É água demais Ela apodou assim Igual o rosto do deserto Ela encharca demais Eu já vi Apodou seu pé né Mãe Essa daqui foi a que a mina mandou Não foi a de brasileira? Foi A Edna A Edna É a tapete de rainha né não É Da flor amarela Tapete de rainha Eu vou mudar ela Essa daqui é da planta Que o Chico Museu me deu Aí tu derrubou o pau Quebrou os pedacinhos Pra querer aí Eu derrubei o pau Foi Naquilo da latada Tô mexendo Não sei o que Aí tu derrubou Aí caiu Quebrou o gainho Eu plantei E aí o outro Foi Eu morri É a pintura mãe Morre É Isso aqui já é outra variedade Não conhecia não Isso aqui né Parece com as palmas né Parece Só que ele fica grandão ainda Lá em casa tem um Que é tipo uma palma Mas eu tirei Botei lá fora Eu me enterrei lá fora Na frente Eu vi lá Botei lá que foi tirada agora Eu quero mudar minhas plantas Eu vou ajeitar Pra mudar minhas plantas aí Aham E tá Até vazia tá ruim Essa daqui já tá espocando Essa daqui tá precisando mudar pra razia grande Tá espocando Tá espocando Ele toca nos baldes Tá espocando Eu ia perguntar uma coisa Se a água daqui é forte É de vocês A caixa Não é tão forte Que é mangueira fina Mas não força Quando a caixa tá cheia Aí desce com sustância na mangueira Lá no genio dele Ele botou uma bomba No pé das torneiras Uma bombinha de 200 e pouco Você liga na tomada A água vai Vai longe É ligeira a água Direto da caixa né É ligeira assim Uma hora e meia Uma hora e meia Imagina se não fosse É Se fosse mesmo a água normal Sem nenhuma pressão Demorava muito Era devagar É E elas Eu vi lá Não tem ouvido Aqui a água É com a mangueira É Puxa pra ali Puxa pra lá Puxa pra lá É assim A bomba ela fica Depois da torneira Né Aí vem a torneira Aí vem a bomba E a mangueira Aí a gente liga E depois liga na tomada E a água fica bem forte Dá uma Uma pressão Dá uma pressãozinha melhor Né Senão não dava conta De aguar Né Ele nesse verão É com o João Neto O poço lá né E lá também a energia solar A energia solar Ela economiza muito Negócio de energia Né Aí ajuda É Então acredito que aqui A gente economiza E por ser O talão tá rindo Duzentos reais Eita Tá vendo o carro Duzentos né Pois é É porque É a energia da casa E a energia da bomba É O talão é junto Aí Ah tá O menino tem dia Que é Dois, três Gente lá Do ligado Como o menino Dorme aqui Aí tem o Daniel Que eu chamava Aí tem o tanquinho Lá na rua E Vai E aí Tem a geladeira Que a Irã Diz que o talão dela É pesado Dormindo aqui fora Nem precisa de ventilador Nessa área aí E agora Pra querer dormir aqui fora Tá querendo que eu tenho Uma vontade de dormir aqui fora Não tem coragem E não tem o coragem De dormir só Deve ser bom dormir aí Correndo no ventinho Aí eu morro na sala É né Usou tudo encamarinhado E eu na sala Já pedi amanhã visita Encamarinhado é Não é Porque Tem a janelinha da porta né Ali corre mais um ventinho Pra enfriar mais É Verdade Se botar mais planta ali Também fica mais frio ainda É A planta ela esfria o ambiente Quando eu morro lá em casa E andar alguém ali sente Eu disse Mas aqui é frio A tardinha Ela fica Ela solta É por causa da frieza Da planta Ela solta um vapor Lá em casa agora Eu tô enchendo é de coisa Eu já plantei manga Jambo Vou botar outro pé de manga Que não dá não O verão O pé de jambo Fica grandão Fica? Fica mas ele é Tipo uma árvore de natal A copa dele não fica espalhada Ainda dá pra plantar né Ai eu sei Vou comprar um também Vou botar lá em casa Eu comprei lá na saída do arraial É o pai da Adriana Seu rocha não mesmo Ele tem Aí eu vou optar por isso aí Comprar goiaba Essas cores de fruta É bom É que eu plantei os dois pés de goiaba E não achei nada de fazer Prontei os pés de prato O pé de prato Aí ficou Tá tomando a cor do goiaba É Mas eu vou Ajeitar ele Pra ele ficar assim redondo Aí pra deixar o pé de goiaba Mais ventilado Que é pra botar Goiaba Aqui no tabuleiro Essa não é muito boa É pra manga né Porque tinha um manga rainha Lá ali na pera Na final da dona Bernarda Não tinha uma manga rainha ali Morreu Porque esse pé de manga Mas olha É Porque parece que assim O lajeiro É É raso Porque a raiz do pé de manga Só é Terceiro pra baixo Pra baixo né Aí Só pode ser o lajeiro Ali no fim do minho Tinha um também já morreu né Tinha um ali do lado da cozinha Morreu a Aí o pé de manga do domingo Quem matou ele faz galinha Galinha né Faz galinha dormir em cima Ah tá Aí diz que Que esteco de galinha Forrar de galinha É boa pra botar em planta Aí a gente bota a galinha Pra dormir no pé das plantas Mata as plantas Mas Mas Ela não é curtida né Não Ela já faz ali na hora Não é curtida É Tem que ser curtida É Diz que é bom Estumo de galinha O povo usa muito Só que fede Eu comprei Umas rosas do deserto Que é de Parnaíba Tinha Essas cofensas Um negócio que fede Aí eu aqui Tem uma vez Que eu Tinha pinta E pinta Entra aí pra área Eu barria Aí Muita tiquitinha De galinha Eu botava no pé de planta Quando a guarra Subia A caatinga Agora Pensa na coisa Do fedor ruim Pede É Bota O Tchegmar Botou lá no pé de coco Lá Quando molhou Não é cheiroso mesmo A caatinga Pede muito Bota de galão Pois é gente Eu gravei aqui Esse vídeo Na casa da dona negra A primeira vez Que eu gravo aqui Pra mostrar aqui O lugar dela É muito bom As rosas do deserto dela A Maria ali Acabou de chegar também Ela não tem aparecido No vídeo E é isso Quando der no inverno Aqui a gente vem gravar De novo Pra mostrar pra vocês A diferença É muito bonito Agora no inverno É bonito Tudo verde Florido No verão é bonito No inverno é mais ainda É Aí obrigado dona negra Por ter deixado eu gravar aqui Eu que agradeço Permitido A gente deu altas risadas aqui Se quiserem vir aqui Pode vir de novo Tá bom Bem vindo Hoje eu não tava em casa Pra nós cozinhar o feijão Mas na próxima Nós chegamos o feijão Tá cozinhando Na outra vez Disseram que vinha pra cá Me enganaram Pois é Foi culpa da seita Mas foi a seita Culpada foi a seita Viu Com certeza Foi eu mesmo Foi ela Porque ela demorou muito A gente foi pro outro lado Foi Mas aí deu certo Não deu conta De tanto mudar aqui Pra nós ver Esqueceu do celular É Então gente Muito obrigado Tchau Até a próxima Tchau pessoal Eu assisto muito os vídeos aí Viu E se inscreva também No canal da Ceiça Guiar Da Ceiça Guiar Que da Mulher das Rosas Especialista Tchau Tchau